Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxen Not Included na nossa base, quebrando o gelo, deixa a turbina, ai, aqueceu, aqueceu, porque eles não estão removendo água daqui, porque a energia está falhando, e porque a energia está falhando? Ok, hidrogênio, hidrogênio, mais uma vez, hidrogênio, o meu maior problema aqui é que o hidrogênio fica preso aqui embaixo, como eu falei, não há próxima base, se eu for repetir esse sistema, provavelmente deixarei um espaço no centro, para fazer um sistema de gotejamento, e levar o hidrogênio para cima de uma vez, nós estamos com esse probleminha aqui, E boa parte do hidrogênio fica preso ali embaixo, e aí onde deveria estar cheio de hidrogênio aqui, fica faltando, e aí dá essas falhadas às vezes, e aí as turbinas aqui já estão trabalhando cada vez mais aquecidas, Tá dando bom, é, muito petróleo já aqui, morreu, ai, droga, morreu tudo, nossa, o que que aconteceu aqui? Ah, tem uma bolinha de lixo radioativo aqui, tem que tirar ela daqui, senão não vai passar nunca, e aqui o petróleo deu uma baixada também, né? Ai, que porcaria, mano, e pior que eu tenho que tirar daqui, e depois eu tenho que tirar a garrafa daqui, porque senão o lixo radioativo, ele explode a garrafa de novo, ele é instável, né? Secou tudo, cadê o lixo? Aqui, ó, lixo radioativo, tem que mover ele logo para outro lugar, move para cá por enquanto, depois a gente vê o que faz, Senão ele vai explodir a garrafa e vai voltar de novo a atrapalhar aqui, tava tudo no esquema, até não tá mais, né? Morreu tudo, meus, ainda bem que sobrou um monte aqui, né, ainda, para repor, eles estão arregaçando o dióxido de carbono, vai, mano, alguém tira daqui logo esse negócio, senão vai explodir, aí, boa, pronto, agora ele já não me atrapalha mais, Esse aqui também não atrapalha, mas esse aqui nós estamos com um probleminha, né? Esse aqui travou ali a parte de trás, mas de qualquer forma, o petróleo, ele pinga daqui, ó, então a parte de trás ali não importa muito, esse mercúrio aqui eu consigo secar, esse lixo radioativo aqui eu também consigo secar, só que ele já vai voltar a pingar aqui em cima, né? Vamos fazer esse sistema de remover esse lixo radioativo daqui de uma vez por todas, e terminar lá em cima a parte dos trajes do fertilizante, provavelmente nesse episódio, mas antes, Nosso duplicante do episódio, vamos ver quem vai ser, escolho o modelo, não tem nada de muito bom aqui, tá bom, ok, ok, não tem nenhum traço negativo realmente, que vai me atrapalhar, esse aqui já vem com 5 de pecuária, né? É, isso aqui é mais interessante, venha, quem vai ser? Luiz Felipe Scolari? Não, é Esquenel, é Esquenel? Caramba, que nome chique, hein, Luiz? Esquenel? Espera aí que o nome tá na frente, eu não consigo ler, mano, Esquenel? Boa, o cabra é brabo mesmo, hein, seja bem-vindo, mano, obrigado por apoiar o canal, e vem pra cá, ó Vai, deixa o saco Nossa, pingou um monte de tranqueira aqui, não sei nem de onde veio esse monte de coisa aqui, mas vou secar Nossa, onde o Pip já tá? Tá, vamos lá, vamos resolver aqui Ah, sabe o que é aquele monte de água ali embaixo? É do... dos trajes, aquela hora lá que os banheiros entupiram, e eles ficaram sem banheiro Por causa da ponte que eu coloquei errada aqui, agora tá certo Beleza, então o fertilizante vai começar a produzir assim que eu liberar esse cara aqui Tem que colocar uma porta não nele, na verdade, né, porque esse sinal é invertido Mas tudo bem, foi bom que deixou tudo desligado aqui, então acho que aqui tá tudo pronto O que falta aqui? Falta o sistema de retirada do gás daqui Eu não fiz, dois duplicantes morrendo de fome, já já come Vamos puxar esse gás pra cá Quanto de gás tem aqui? 12kg E aí o resto vai ser ligado aqui depois, ó, então por enquanto eu só preciso que remova todo o gás lá de dentro Mais alguma coisa precisa ser feita aqui? Acho que não, né? Daqui só vai retirar fertilizante, na verdade é tudo, é tudo menos o... as outras coisas É tudo menos... é... fosforito E terra, e terra O resto pode tirar tudo O pia Bola Bola E bola Pronto, ele vai começar a remoção de todas as tranqueiras aqui de dentro Aí o que falta aqui? Hum... energia Esses dois cabos aqui É... já tá automatizado as bombas, então depois é só inverter esse sinal e... e... e tirar tudo aqui de dentro Depois que tiver no vácuo, eu ligo a produção de fertilizante Tem algumas coisas que não tá ao alcance, né? Isso aqui, por exemplo, não vai alcançar Então de qualquer maneira, vamos ajudar a limpar no chão aqui, assim É... teve alguma coisa aqui que não veio porque a sub tá mais alta Aqui é sub 8 Pronto Ainda vai carregar os dois agora Pronto, aí fosforito e terra sendo entregue de maneira automática Os materiais vão ser removidos daqui Beleza, agora vamos pra parte dos trajes Eu... desconstruí aqui pra eles finalizarem a parte superior, né? Então essas escadas aqui não existem Peraí que eu mandei desconstruir tudo Tem que tomar cuidado com isso aqui Essas escadas aqui não existem Aí o retorno disso aqui Deixa eu botar os fios aqui antes que eu esqueça Fiozinho pra você, fiozinho pra você Caramba, não vai alcançar a construção desse fio? Aquele ali tá ligado já no outro ali Pra alcançar esse fio aqui eu tenho que desconstruir esse bloco, ó Faltou alguma coisa aqui? Acho que não Entrega automática de fosforito e terra Saída do fertilizante Automação tá feita Saída do gás natural Automação do gás natural Eu acho que é só fechar Quer dizer, fechar depois que eles construírem ali Fechar agora não faria sentido nenhum E aí nos trajes É... eu já coloquei pra fabricar a traje A32, né? Traje de chumbo, ok Isso aqui pode ligar Na mesma energia sem problema Já já a energia estabiliza de novo Isso aqui é gelo? Gelo triturado Eu não tenho nenhum lugar pra onde eu tô mandando gelo triturado O que eu posso fazer com ele? Nós podemos passar gelo e gelo triturado Quer ver? Tem um macete aqui, ó Se a gente construir aqui, ó Um armazenador Ó o macete Porque aqui tá quente, ó A gente construir aqui um armazenador Colocar ao lado dele Hum... deixa eu ver É que de vez em quando ter um pouco de gelo é bom, né? É bom ter um pouco de gelo, transportar gelo no foguete, por exemplo É uma boa Não, deixa o gelo que tem disponível no mapa disponível Vamos só tentar achar um lugar pra guardar todo o gelo Um lugar saudável De preferência perto dos foguetes No vácuo, né? A gente pode pôr aqui por enquanto Ah não, aqui eu vou pôr uma estação de lançamento Não, né? Acho que não Vou botar aqui por enquanto Trazer pra cá todo o gelo Que estiver disponível Próxima área de foguetes Eu tô cheio de garrafinha de oxigênio Pra... pra liberar oxigênio pros foguetes É, travou aqui de novo Falta 18 ciclos ainda E ela travou outra vez Eu posso fechar aqui E abrir mais dois blocos Queria mais mil quilos A outra lá de baixo eu vou fazer num sistema Pra gerar uma blueprint pra vocês É... pra consumir E... E gerar energia Né? Uma estação de energia Pra consumir tudo que a fumarola De vapor Quente solta Vou fazer com a outra lá de baixo Essa aqui não tem muito espaço Até dá pra puxar pra cá na verdade, né? É Desconstruir já esse bloco Pra aumentar o espaço aqui dentro Pra esse vapor espalhar Bom, acho que aqui agora Ih, faltou energia ainda nesse aqui Ô filha de uma égua Liga aqui Inclusive eu acho que é até melhor Aeroporto, a turbina aqui mesmo, né? Tô perdendo um baita potencial aqui Puxar mais pra cá logo Faço aqui uma sala de energia Usando Todo esse vapor O ideal seria centralizar Mas como aqui já ocupei o lado de cá Né? Não faz muito sentido centralizar Agora aqui é só fechar Tá Tem que trocar esse bloco aqui Pronto A área de fertilizante tá pronta Vai ficar disponível aqui embaixo pra nós Então Enche até o talo Eu só preciso dar um clears aqui Porque tem que ser invertido Toda vez que ficar cheio Ele tem que dar um sinal pra desligar Não pra ligar Né? Porque o sinal que ele emite é verdadeiro É assim E aqui um adaptador potente Isso porque eu ainda não fiz divisão De 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 circuitos, né? Por enquanto ainda não teve necessidade Não vimos ainda Mesmo a carga potencial sendo de 147 Kilowatts Né? Ainda não quebrou cabo Por excedente Porque a carga atual Mal passa de De 30 Né? Mas a potencial se ligar tudo de uma vez É quase 150 kilowatts Aqui eles já ligaram tudo Só vou colocar o piso Eles já terminaram Toda essa área Então acho que eu já posso fechar Acho que é aqui, né? Na verdade seria a porta aqui Por que que seria a porta? Não seria a porta não É parede mesmo Porque Os duplicantes vão acessar De lá pra cá Pra consertar os trajes Acho que eu vou ter que tirar Essa estação daqui Pra eu poder ter uma entrada Livre pros trajes A porta na verdade Ela fica aqui, né? Ou aqui Fazer mais um bloquinho aqui E a porta vai ficar aqui Os duplicantes não podem passar Mas podem voltar E aí podendo voltar Eles não podem Passar pra cá É, se eu deixar dessa forma Eu tenho que tirar os trajes daqui Ou eu fecho aqui, né? Se eu fechar aqui Eles podem entrar Só que eles não conseguem acessar É verdade O problema é esse É acessar os trajes da frente É porque lá embaixo Lá nos trajes Lá debaixo Eu tenho duas entradas Eu tenho uma entrada por cima Uma entrada por baixo, né? Na verdade E a outra entrada é por cima Pra eu fazer isso Eu teria que sacrificar Esses quatro trajes Porque eu não tenho mais espaço aqui Quatro, oito Ficaria com doze trajes É, não era pra ter iniciado ainda A produção de fertilizante Ficou invertido aqui Porque o sinal aqui Não era pra ter sido construído ainda É, corta aqui Pronto E aí vamos limpar Esses gases errados aqui dentro agora Ah, eles não construíram Droga Ô, inferno Eles não construíram O último cabinho aqui, ó Que entra lá e construiu É, o petróleo já tá começando A fazer falta já Ixi Maria, não deu conta aqui não O resfriamento Não deu conta porque Tem pouco néctar De mais néctar aqui Nesse sistema aqui, ó E o néctar está Aqui, ó Vou puxar logo ele Daqui pra cá Peraí, tem que entrar com uma ponte, né Aqui, ó Ele entra aqui Uma pontezinha aqui E aí eu desconecto este aqui Pronto Isso aqui resolve o meu problema O petróleo É, realmente tá Fazendo falta Olha o tanto de petróleo aqui no cantinho Aqui, ó Me esperando Pior que esse petróleo aqui Ficou numa quantidade Que eu não consigo secar, né Fazer o seguinte, ó Vou desconstruir esses blocos Aqui de baixo Aí esse petróleo Vai descer E aí esse daqui Vai ficar nessa altura Aí aqui Eu posso ir puxando Esse petróleo já Pro sistema Que aí ele me dá O tempo Pra repor o hidrogênio Essa é a importância Do petróleo Aqui, né A queima do petróleo Eu preciso queimar de qualquer maneira Pra produzir dióxido de carbono O suficiente Eu preciso tirar o dióxido de carbono Ainda dali de cima Da plantação Depois Quando eu fizer a criação Verdadeira mesmo Esse dióxido de carbono Aqui, ó Que já está em 260 kg por bloco Tem que sair Duplicantes fizeram bagunça Provavelmente Por falta de... Aconteceu, ué Bom Enfim Vamos lá Preciso puxar Então aqui nós vamos fazer o seguinte Tipo, eu vou ter que tirar um cabra desse aqui, mano Isso aqui eu consigo secar praticamente tudo aqui, hein Fazer dois blocos aqui, ó E secar essa área aqui Porque aí eu consigo fazer um furo aqui E pôr uma bomba Pra puxar esse petróleo Porque o petróleo mesmo só vai pingar daqui pra lá Então não faz sentido Eu manter até o canto lá Eu só tenho que botar um bloquinho aqui, né Aí, ó Infelizmente eu vou ter que Parar tudo pra fazer isso Tá bom, pra bombear aqui E botar outra bomba do outro lado lá Pra bombear Tudo isso aqui vai Vai virar energia Né, porque de qualquer maneira tá parado Plástico eu já consegui repor uma quantidade ok Dá até pra fazer um cano comum aqui Pra construir mais rápido Ele pode entrar nesse sistema aqui Esse é o sistema de filtragem, né É Assim, ó E continua fazendo uma bagunça Mano Por que que vocês não tão indo no banheiro? O bom do pijama é que não é traje fechado, né Antes de resolver aqui lá Deixa eu resolver isso aqui primeiro Aí, tem que chegar até aqui Vamos acelerar essa construção Ó, crise energética a essa altura, mano É que também eu tô enrolando pra cacete Pra liberar esse Ih, não vai filtrar, hein Na verdade não tá chegando água Não tá chegando água pra produção de hidrogênio As bombas desligaram Essas bombas aqui Elas deveriam tá Esse é um erro que eu acabo sempre cometendo, tá E eu sempre falo pra não fazer isso Eu acabo fazendo Quando você for fazer seu sistema de oxigênio Coloque todo o seu sistema de oxigênio Inclusive a bomba Tá No cabo de alta tensão Porque o cabo de alta tensão Ele tem a prioridade Ah, as turbinas chegaram na temperatura Entendi Mas por que se elas estão sendo resfriadas? Ué, a água tá 100 graus Vou ter que dar uma baixada nessa temperatura Caramba, essa me pegou desprevenido Tenho 37 toneladas de gelo Vamos ver se eu consigo dar uma Dar uma baixada na Nessa temperatura Colocando umas placas de gelo aqui Mas eu acho que é porque Tá passando temperatura aqui já Aqui tá no vácuo, né Pior que não tá Tem gás ácido aqui Eu tô enrolando, enrolando, enrolando Pra resolver isso aqui Mas tá tendo condutividade já pesada Essas turbinas que estavam segurando Boa parte da minha energia Aí ó, fez até vapor Eita, cada dia é um 7x1 Tava tudo indo bem Até ir mal, né? Vamos tentar dar uma acelerada Nessas placas aqui De condição térmica de gelo Acho que elas vão dar uma boa queda Na temperatura aqui Vamos ver A parte lá dos trajes lá Infelizmente Por um erro de cálculo Eu vou ter que tirar 4 trajes aqui, né? Eu não tenho como Entrar aqui Não tem outra forma de entrar Esse espaço aqui Não tem o que fazer Preciso liberar pelo menos Esse aqui Aí, deu bom Deu bom Deu bom Isso vai Fazer eu voltar A produzir energia Ó o gelo me salvando aí Isso vai fazer com que Esse cara aqui Volte a ter energia, né? Por que ele não tá tendo A prioridade energética, mano? É... E aqui eu preciso deixar no vácuo Porque Temos um problema aqui, né? Tira isso aqui daqui Esse aqui já praticamente Não tem transferência De temperatura aqui, ó Porque tem 300 gramas De gás ácido Então não tá passando Temperatura aqui O problema mesmo é desse lado Secar aqui, ó Pra parar essa condutividade Botar uma porta E depois deixar aberta O que é isso aqui? É petróleo? É petróleo Aqui ficam algumas gramas de petróleo Mas precisa trocar por nafta depois Ficou lixo radioativo aqui, ó É, a energia meio que voltou Ixi, incapacitado Tomou um cacete Eu tenho maca? Peraí que eu não lembro se eu fiz maca Não tenho certeza Mas acho que eu não fiz nenhuma maca Beleza, mano É, ficou sem energia Aí os ovos não estavam sendo retirados Aí o duplicante passou lá E conheceu Jesus Deixa eu Habilitar isso aqui, ó Subi 10 Esse duplicante vai morrer Tudo sem energia Que beleza, hein, Marcelo? Construíram aqui? Construíram Mas acho que a bomba tá desligada, né? Por falta de energia, é claro E aí os filtros aqui também não vão funcionar Isso aqui tá consumindo energia à toa Não precisa disso aqui por enquanto Desliga essas bombas aqui pra sobrar um pouco de energia O petróleo tem que chegar aqui, ó Tem uma baixada na temperatura Mas não vai durar muito tempo, não Deixa eu desligar esse sistema de trajes aqui Que isso aqui tá gastando a energia da bomba Ele fica toda hora pirulitando do lado pro outro É, eu tinha um projeto pra esse episódio, né? Mas eu fui... Fui impedido E eu tenho que tomar cuidado Que já tá acabando a água aqui, ó Eu preciso resolver logo esse problema energético aí Na pior das hipóteses Nós temos a rodinha do duplicante sempre É... Pra pelo menos ligar a bomba da água aqui, né? É, acho que eu vou fazer isso Na pior das hipóteses Gerador manual Os duplicantes vão reclamar do calor, mas Aí é ema, 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 né? Assim Acho que isso resolve Bom, agora essa porta aqui já posso deixar aberta Porque já não tem mais praticamente transferência Tem que secar essas bagaças tudo Hum... Pra eu tirar esse petróleo daqui Desmonto aqui, desmonto aqui E vamos fazer um... Um degrauzinho Os trajes estão sendo carregados Pelo outro lado Vou desconectar aqui agora Aí Ah, deu dano de sobreaquecimento Vixe, tá quente pra caramba aqui Mas eu preciso que chegue Energia na... Na bomba O duplicante Vamos reclamar Eu não tô nem aí Ah, eles chegam aqui de traje e sem traje, né? É verdade Só que eles não conseguem voltar sem traje Pra base Ó, isso vai fazer eu voltar a produzir hidrogênio O meu maior problema tá sendo isso aqui É... E o pior é que agora eu não tenho como mexer Esse que é o problema Porque tá muito pressurizada a água aqui Aí, voltou a produzir hidrogênio Enquanto isso, vamos tentar ir atrás do petróleo agora, né? Eu vou fazer diferente Então, é... Esse cano aqui É, e de qualquer maneira o petróleo tá indo pro lado errado, né? Não sei se vocês perceberam Mas ele tá indo pra produção de plástico E ele teria que tá nesse cano aqui, ó Nesse cano aqui É, esse aqui Hum... Tá, então é só eu plugar aqui, ó E desconectar aqui Assim Isso resolve o meu problema Da direção que o petróleo tá indo Agora eu só preciso de energia nessa bomba E nos filtros Meu Deus do céu Vamos tentar uma outra abordagem aqui, então Vamos isolar essa área aqui Meter uma bomba aqui Tem que improvisar, gente Mete uma bomba aqui Aqui vai sair um cano Que vai encaixar aqui, né? Perfeito E... E a energia daqui Só pra essa bomba aqui Fazer um esqueminha aí Eu preciso... Mano, que desespero Opa, material errado Aqui não pode ser nem ferrando de... Tô aqui no lugar errado agora Que beleza, hein? Tá desesperado, Marcelo? Tá com medo? Esse petróleo tem que chegar, tá? Chegou no limite agora Esse petróleo tem que chegar Prioridade máxima Na verdade aqui é só uma rodinha, né? Só uma rodinha, a outra é uma bateria Ó a Gambi É... Vai pingar água aqui Mas o petróleo É mais denso Ele tá a 123 graus A água não vai evaporar A água poluída não vai evaporar aqui É, a água tá chegando na produção de oxigênio As bombas voltaram a funcionar Parece que aos poucos tá retomando Puxou o petróleo? Tá puxando um pouquinho de petróleo já Entupiu aqui, ó Porque não tá funcionando os filtros O que eu posso fazer aqui pra ajudar? Como aqui só vai puxar petróleo Por enquanto vamos fazer uma gambiarra aqui Apesar que não precisa mais, né? Agora que vai fazer aqui Esse canto aqui Vai resolver A sorte é que eu deixei os trajes Conectados no cabo de alta tensão, né? Aí sempre tem traje disponível Pra eles utilizarem Se eu tivesse conectado os trajes No cabo comum Depois do sistema de De geração Eu tava lascado agora Ia tá desesperador Porque eu ia ter que desligar os trajes Então ter deixado os trajes No sistema de cabo de alta potência Foi a melhor escolha Aqui lá em cima Eu acho que eu não preciso tirar os trajes, né? Aplicando esse mesmo esquema Que eu fiz aqui Se eu colocar uma outra porta lá embaixo Permitindo só a entrada E não a saída Os duplicantes vão sempre sair sem traje Ó, já tão construindo aqui já Assim que fizer a bomba e o cabo Eu já dou um sub-10 aqui Pronto, isso vai resolver meu problema Resolvido, gente Forra! Essa quantidade de petróleo aqui vai Fornecer energia o suficiente pra Reestabelecer meu hidrogênio É que O problema mesmo Foi ter superaquecido aqui, né? As turbinas superaqueceram Talvez um resfriador aquático Não tá dando conta Ao que tudo indica Aí, ó Vai ligar tudo agora Pronto Demorou, mas chegou Já pode tirar a sub-10 já Aí, deixa eu amar um pouquinho Ah, agora sim, ó Já tá puxando aqui, ó Posso secar isso aqui tudo? Posso, mas mesmo assim vai pingar aqui Deve tá chegando um outro petróleo aqui já, né? Por que que não tá vindo pra cá? O que aconteceu? Pode passar direto aqui O que aconteceu? Olha, agora tá indo etanol também Mas esse cano aqui era Pra passar direto Vou construir essa ponte Agora tá chegando até etanol, né? Agora virou Festa do Kaki Pronto, beleza Isso aqui vai manter Consumindo Boa Desesperador Tá, agora eu posso voltar A puxar aqui O que eu tinha parado Vamos lá Vamos voltar Retornamos ao status quo Liga aqui Beleza, aqui voltou a puxar Aqui pode parar Aqui não vai escorrer, né? Eu consigo puxar todo esse petróleo Que veio pra cá errado Agora vamos lá em cima pros trajes Vamos lá Retomou, retomou Voltou aqui a água Voltou Voltou tudo a funcionar Perfeito Aqui tá puxando Os gases errados já Tem que esperar ficar no vácuo aqui dentro É, não vai ficar nunca Se eu não fechar aqui, né? Desfarce Aqui e aqui Pronto Ficar nunca no vácuo aqui Vamos lá Se eu colocar uma porta aqui E permitir a entrada Os duplicantes vão passar pra lá Só que eu não permito a saída nesse aqui Certo? Então é isso Era só isso Dá pra manter de boa Posso pôr a porta até aqui agora por enquanto E aí fechando o airlock ali Na verdade a porta tem que ficar aqui, né? Secar logo isso aqui Até aqui Essa porta fica aqui Essa porta permite que entre Mas não permite que saia Só que eu não posso fazer isso agora Se eu não isolar aqui Pra abrir esse lado De três garrafas de nafta Temos uma aqui de 32 quilos Que pode vir pra cá Temos outra aqui de 133 quilos Que é o suficiente pra eu fazer as outras Coloco ela aqui em cima Ela escorre E eu pego o restante Move pra cá as duas É, tava na cara aqui o tempo todo Agora vamos fazer o retorno, né? Porque faltou uma coisa aqui O retorno dos trajes Eu deixei já desconstruído pra fazer isso Que é O carregador de transporte Aqui e aqui Aqui E aqui Acho que eles conseguem construir, né? Conseguem Ó, a nafta já tá aqui Só esvaziar E os trilhos de retorno Dos trajes usados Pra cá Daqui Pra cá Uma ponte Depois eu tenho que isolar, né? A parte de baixo aqui tem que ficar isolada E os duplicantes vão ter acesso direto da base Pra cá Pra esses trajes Eu preciso trazer oxigênio pra cá Antes de fazer o isolamento E eles vão ter acesso total A área de foguetes A neve aqui, ó Ninguém veio esvaziar isso aqui Aí, boa Move pra cá Bom, no final das contas Eu consegui, né? Resolver os problemas Era pra ter terminado isso aqui Logo no começo do episódio Pra gente partir pra outra coisa Mas A crise energética Pegou Terminando isso aqui Eu já posso abrir a parte de trás Tem que colocar aqui energia, né? Esse aqui já tá energizado Tem que energizar esse aqui E este aqui Eu acho que eles não vão alcançar Botar uma escada aqui Aqui Vou dar uma prioridade nessa construção Ih, faltou um bloquinho aqui, ó Ia vazar tudo É... Aqui eu já posso começar a construir os trajes de volta Abrir toda essa área Aqui poderia ser até bloco de malha, né? De qualquer maneira Eu tenho que trazer oxigênio pra cá Pra esses trajes Tem disponível? Pior que tem Pra caramba Aqui só não tá levando mais oxigênio Por quê? Esse on tá baixo aqui Por quê? Mas tem oxigênio sim, sobrando Vou puxar esses dois aqui mesmo Até aqui E esse outro E fiz errado o de cima É assim, ó Até aqui Agora sim Esse aqui Vem pra cá Pronto Com isso temos oxigênio nos trajes também Faltou Essa garrafa aqui ser explodida Pra liberar Todo esse espaço E aqui é só abrir também Fertilizante Iniciar a produção assim que Que ficar no vácuo aqui dentro Aí é só Deixa eu pensar O que vai faltar Configurar as bombas Pra puxar direto Pro fogão Já tá aqui do lado Já tá até passando aqui É isso E aí todos esses excedentes Aqui de oxigênio Tem dois ali pra cima Ainda talvez Eu deveria fazer o seguinte Este aqui Eu combo Com este aqui E os dois de cima Eu combo o excedente Com esse aqui Daqui pra cá E esse aqui Daqui pra cá Com o excedente Assim Eles conseguem construir aqui? Consegue Aqui eles conseguem subir aqui Acho que não consegue construir aqui não Inclusive a lâmpada Tá até quebrada Vou dar uma gambiarra aqui Pra consertar essa lâmpada Ela quebrou Por temperatura Tá vazando alguma coisa? Não Tá tudo certinho Não tá vazando nenhum gás Essa vai ser uma área Que vai dar uma Uma baqueada Nos tímpanos deles Mas a parte de cima Já tá toda construída Não vai mais nada aqui Além do que já foi Então trajes Remover essas escadas Assim E aqui é traje Desgastado Ainda não tenho nenhum Então não dá pra configurar ainda E isso aqui Pra ligar tudo É uma ponte Já pode secar tudo E temos a área de traje Disponível já Demorou Mas saiu Aqui vai ficar tudo mais dinâmico Quando eu abrir Esse lado de cá Então pra abrir aqui Eu tenho que proibir O acesso agora Dos duplicantes Por aqui Então eu vou fazer isso Já agora Porque já tá disponível Aqui A única coisa Que eu tenho que fazer É não permitir Que os duplicantes Passem pra lá Sem o traje Pra isso Eu tenho que Ligar esses dois Aqui de volta E fazer as outras estações E aqui Aqui E aqui Agora sim Agora tá pronto Deixa eu acelerar As duas estações Dois pontos de checagem Que aí os duplicantes Não vão conseguir passar Porque não vai ter traje Aí eu já vou proibir A passagem pra lá Só vou permitir O retorno Por enquanto Fica tudo travado Aqui Até os trajes Ficarem prontos Vou colocar já o traje Aqui na configuração Correta Que é pra Remoção somente Com vagas Ele sempre vem No sempre permitido Tá O que O que vale É o que tá escrito Ali em cima Não o que tá escrito Aqui Tá Esse botão aqui É pra o que Você vai trocar Certo Então aqui Ele tá aqui Agora ele tá No sempre permitido Então é isso Que ele tá configurado Agora Você tem que clicar Aqui Pra ele ficar Somente com vagas Ele sempre vem No sempre permitido Que é um erro Deveria vir Somente com vagas É o Carlos Tá preso Se ninguém Construir esse bloquinho Aqui pra ele Ele tá lascado Ah não Ele consegue Ah ele consegue Passar de trás De lá pra cá Não é verdade E aí pra impedir A passagem aqui Desmonto aqui Desmonto aqui Ó aqui já ficou bloqueado Mas não consegue Entrar aqui mais Enquanto não fizer Isso aqui Vai entrar um monte De oxigênio poluído Mas não tem problema Eles respiram esse oxigênio Porque ele vai espalhar Na base Quando eu abrir ali Eles vão estourar Os tímpanos Mas como eu tô de Aptidão máxima Nem vai fazer cósica Pronto galera Agora sim Temos o sistema De trajes pro espaço E temos o Sistema de geração De fertilizantes Só falta ficar No vácuo aqui Agora precisamos Tomar cuidado Só com a parte Lá da Inferior aqui Do mapa Que tá perigosa Esses caras aqui Eles não tão ligando Porque tá chegando A 64 E eu configurei Eles pra 64 E foi um erro Deveria ter configurado Pra 50 Porque aí ele vai Até 64 Ainda tem petróleo Desse lado E aqui tem já 10 toneladas De petróleo Armazenado E deste outro lado Ainda tem bastante Petróleo Também E tem 10 toneladas Aqui armazenado Também Então tem bastante Tem bastante energia Pra repor A demanda Que foi perdida No episódio passado Ó Nesse episódio Aqui No começo Dele Tivemos um Problemão Energético Bom 26 milhões De calorias 57 duplicantes Eles abriram Valeu Falou